O que é isso aí, Omikaze? É um convite? É uma proposta, por acaso? Sim! Com recurso? Com recurso? O Web namoro não conta? Omikaze, fala pra Giovanna o que a gente faz no final de semana. Ela mora aqui do lado. Mora no bairro do lado, mano. Nem te curto, sério. Cara, fora que não dá pra ser levado a sério com essa cabeça desse tamanho, né, mano?